Qual é o tipo de vaidade que existe no vestiário que poderia ter levado o Grêmio a essa situação? Difícil falar, né? Tem muitos jogadores que tem muito tempo que estão aí. A gente não conviveu dia a dia, é difícil, né? Os meninos que estão chegando querem oportunidade de jogar. Os que são mais velhos não querem perder e dar oportunidade para esses mais novos. E aí aparece um guri, como se fala, né? Um guri que está aparecendo espontâneo, já os mais velhos já começam a encostar. Se não tiver dentro desses mais velhos, alguém também fala, não, vem cá, vamos colocar esse guri aqui debaixo do braço e vamos carregar ele junto, que ele vai ajudar a gente aqui. Se não tiver isso, não adianta ter uma base forte, não adianta ter um centro de treinamento espetacular, se não fabricar esses meninos e colocar eles para jogar.